Filhas de Gugu Liberato celebram 60 anos da mãe em Cruzeiro. Marina e Sofia Liberato compartilharam pelas redes sociais momentos da viagem. Para celebrar 60 anos de Rosemíria, Marina e Sofia Liberato decidiram fazer um cruzeiro com a mãe. As meninas, filhas de Gugu Liberato, compartilharam pelas redes sociais momentos da viagem. Estamos aqui para comemorar o aniversário da minha mãe. Ela fez 60 então, explicou Sofia. Do nada a gente aparece num cruzeiro. Estamos aqui para comemorar o aniversário da minha mãe. Ela fez 60 então, explicou Sofia. A gente veio para o navio, aniversário dela. Foi dia 6 de setembro e agora estamos aqui. Vou postar bastante coisa para vocês, disse Marina. Deus é o justo juiz. O terceiro filho de Gugu com Miriam João Augusto Liberato aparentemente não está com o trio. O primogênito e Miriam divergiram durante a disputa dos bens do apresentador. No entanto, Miriam, recentemente, defendeu o jovem de haters na internet. Ele sempre foi uma pessoa incrível. É e sempre será. Ele sequer pode imaginar o imenso e infinito amor que sinto por ele. Dou a vida pelos meus três filhos. Parece mentira. Mas ele voltou a morar em casa. E todos os dias eu digo Eu te amo, filho. E ele sempre responde Eu também te amo. Então, isso me dá a maior alegria do mundo. Sei que um dia ele vai acordar para a realidade. Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz.